Gente, nesse momento eu tô aqui em Nova Friburgo, no loteamento dos Maia. Quero mostrar um grande exemplo pra vocês. Olha só que lixeira bacana e bonita, ó. Grande. Mostra aqui, Ana Paula. Olha só, ó. Gente, tem até aqui, ó. Ó. Encaixa pra você abrir e fechar a lixeira, ó. Fechadura, ó. Chique a lixeira, hein? Tá vendo só? Tranca, né? Pra você botar cadeado. Aí você me pergunta o seguinte, se essa lixeira bacana que vocês estão vendo aqui, foi colocada pela prefeitura? Então, senhora, foi colocada pelos moradores aqui. Vem cá. Junta essa menina aqui que tomou de frente essa atitude, a Tamara, que colocou essa lixeira. Depois de fazer vários pedidos à prefeitura de Nova Friburgo, que foram ignorados. Tamara, parabéns pela atitude de vocês e fala um pouquinho dessa lixeira bacana que vocês colocaram aqui no loteamento dos Maia. Bom, essa lixeira a gente veio pedindo há muito tempo na prefeitura, né? Em Conselheiro, né? Na subprefeitura de Conselheiro. Não conseguimos, pedimos muitas e muitas vezes. Aí os moradores decidiram fazer isso. Aí eu tomei de frente, né? E recadei um pouquinho de cada morador daqui da rua de cima, que utiliza a lixeira, né? Porque essa rua vai até o final e todos eles botam lixo nessa lixeira. E como você pode ver, era aquela pequenininha lá, que tinha ali do lado, né? E não suportava. Ficava de lixo no chão, tudo espalhado. Cachorro bagunçava, tudo. E a gente reuniu todo mundo e conseguimos fazer essa lixeira aí. Graças a Deus e nossos moradores aí, né? Que é a prefeitura mesmo, infelizmente. Olha, que bacana, hein? Belo exemplo que essa população foi esperar. A prefeitura tá lascada. Mostra aqui na fala. O que vocês colocaram aqui, ó? Olha como é que são organizados, hein? Dia de coleta, olha só, ó. Tudo direitinho, ó. Essa lixeira é fruto único e exclusivo da União dos Moradores da Tima dos Maias. Agradecer a todos os moradores que contribuíram, tá vendo? Olha só. Muito bacana mesmo. E a gente gostaria de parabenizar vocês aqui da Associação de Moradores do Loteamento dos Maias e deixar esse exemplo pra toda a Nova Friburgo. Você que tá me assistindo, tá pagando o seu IPTU e a prefeitura não tá fazendo? Mano, belo exemplo aqui igual da Tamara e do pessoal aqui dos Maia. Vamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Que se a gente esperasse as nossas autoridades, infelizmente, não vamos esperar sentado, não. Vamos esperar deitados porque não vai acontecer. Vamos esperar. Música Música Tchau.